Fala galera que acompanha o nosso canal Top no Gás, sejam bem-vindos galera, esse vídeo merece uma chuva de like, pipoca seu like aí que é muito importante galera, porque muita gente, mas não é pouca gente que fala Danilo, mas você não fala do principal que é o consumo, eu falo galera, a gente entrega o carro bem feito, com qualidade, com a chancela Top no Gás, mas o consumo quem tem que dizer é o cliente, e olha, esse vídeo você tem que replicar ele para muita gente, para vocês entenderem aquilo que a gente fala dos três pilares do GNV para ter satisfação garantida, que é um equipamento correto, no caso desse Corolla, dupla injeção, nada de conversa de quinta geração não galera, isso aí é papo furado, porque o carro tem que ter um trabalho nos bicos de injeção direta e indireta, para ter economia, senão você não tem economia, tá? E colocar um kit top de linha, então o kit top de linha é o primeiro pilar. Segundo pilar, uma instalação bacana, né? Quem trabalha com BRC, quem a gente divulga aqui no canal, faz um trabalho bacana, e a gente vai falar do trabalho do Douglas, que depois no final eu vou fazer as considerações finais, que vocês vão acompanhar fazer o depoimento do consumo desse Toyota Corolla, dupla injeção 2023, que já rodou um ano com o GNV, 190 mil quilômetros. Então já deu para ver que o homem anda mais do que notícia ruim, mas ele está lá trabalhando com executivo, galera, e é trabalho mesmo, o cara tem que produzir, senão ele não ganha e tem de trazer o dindinho para casa, né? Então, primeiro ponto, equipamento. Segundo, a instalação, que vocês vão ver a instalação que foi feita aí. E terceiro ponto, um afinamento. No caso, esse equipamento de gestão direta foi afinado pelos técnicos da Itália aqui no Brasil, testando continuamente para realmente chegar no mapa ideal para o carro. Então, agora vocês vão ver essa combinação num ponto só, que é o que a gente fala, né? Então, vamos ver agora o depoimento do cliente, falando do consumo real do novo Corolla 2023, dupla injeção, para vocês entenderem o que é um trabalho top no gás e top na economia. Fala aí, meu Douglas! Fala aí, amigo Lázaro! Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui com o Corolla, esse novo Corolla, com o sistema sexta geração, que nós instalamos, pessoal, zero quilômetro. E o carro está com quase 190 mil quilômetros. E eu vou chamar meu amigo aqui, tá? O proprietário desse carro, para contar para a gente, pessoal, a média que ele está fazendo aí. Fala com a gente! Boa tarde, galera! Meu nome é Lázaro, trabalho com serviços executivos de transporte. Então, o carro que eu comprei para rodar, e na época ninguém queria instalar o quinta geração, só o Douglas, o sexto geração, só o Douglas, que aceitou o desafio aí, e eu trouxe zero, instalou. A média, a cada 12 mil quilômetros, eu gasto uma média de 9 litros de gasolina, tá? E no gás? Quanto ele faz com o cilindro? 12 mil quilômetros no gás, tá? E a média do meu cilindro está fazendo aí entre 390 e 418 quilômetros, com um cilindro de 17 metros. Muito bacana! Andando na média de 100, 110, piloto automático, sem forçar o carro. Eu lembro, quando você fez o lançamento com a gente, você tinha a informação que vai colocar o quinta geração, né? Isso, todo mundo só queria colocar o quinta geração. E eu condicionei para a gente colocar o sexto, o BRC Maestro, e o resultado, satisfação? Ótimo! Excelente, né? Muito bacana, pessoal, isso aí. Nada melhor do que o depoimento do cliente, pessoal, muito bacana. Quase 190 mil quilômetros, de muita satisfação. Eu quero pedir, passar a palavra para o Danilo, lá de Londrina, hein, Danilo? O que você acha aí do depoimento? O que você achou aí? Fala com a gente. Ah, e detalhe, o carro só tem um ano. Um ano de uso, pessoal. Um ano de uso, quase 190 mil quilômetros. É muita coisa. Ele só vem aqui na loja para trocar o filtro. Pessoal, manutenção de revisão ele faz na concessionária e a do gás aqui com a gente. Agora é contigo aí, Danilo. Um grande abraço. É isso aí, rapaz! Show de bola! Top na economia, top no gás e top na instalação, Douglas. Olha, Lázaro, um abraço. Fico feliz, cara, de você estar tendo esse resultado. É show de bola. Você já pode garantir aí o seu Corolla 2024, quem sabe o 2025 que tiver, e já pegar esse equipamento e passar para o outro carro e aí continuar com a economia top do gás. Isso é muito legal. Então eu queria dar os parabéns, Lázaro, para você ter dado esse voto de confiança, colocado o equipamento correto, feito o investimento certo e estar aí colhendo o resultado. Parabéns para você, meu amigo. Você é um cara bacana. Parabéns para a sua família também. Seu investimento, a sua seriedade, isso mostra quando uma pessoa tem dois caminhos para ela seguir. Um é reclamar da situação do país. O outro é ir lá investir e fazer a diferença. É o que você está fazendo, meu amigo. Você tem meu respeito. Parabéns mesmo. E parabéns, Douglas. Parabéns a toda a tua equipe que tem feito um trabalho magnífico aí em Volta Redonda. Então é isso aí, galera. Deixa aquele like se você não deixou. Pensou em GNV, o kit é BRC. Tamo junto. Qualquer coisinha, nossos telefones estão aqui abaixo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.